Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Jesus. Santo Deus maravilhoso. Os irmãos estão entrando. Obrigado, queridos. Shalom, a paz de Jesus Cristo. God bless you. Salmo 56, 9. Quando eu a ti clamar, retrocederão os meus inimigos. Por meio disto sei que o Senhor está comigo. Através disto eu sei. Isto eu sei. Amados, Deus tem-nos dado a autoridade que abenós colocar a autoridade de Deus em ação. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá. Pai, humildemente nos colocamos debaixo do sangue de Jesus. na dependência total de quem somos em Cristo. Justificados em Cristo. Perdoados e aceitos em Cristo. Pedimos a tua misericórdia, fecha as brechas com teu sangue e leva-nos ao arrependimento e obediência. Nos revestimos agora da tua unção e direção para a tua glória. E vamos orar agora no seu nome e na sua autoridade para a tua glória. Deus querido, quando nós orarmos, o mal retrocederá. O Senhor está decidido e deu o veredito na cruz. Que somos prósperos, saudáveis e cheios do Espírito Santo em Cristo. Essa foi a sua vontade, a nova criação profética. Na cruz, o Senhor colocou o fim à doença, à dívida, à depressão, ao pecado, ao domínio do pecado, aos efeitos do pecado. Por isso, em obediência à cruz de Cristo, nos movemos com fé para a tua glória. Colocamos em ação a fé do Filho de Deus. Senhor, eu tiro com a minha mão agora todo o mal que está na vida dessa pessoa e lanço no inferno, em nome de Jesus. Eu resisto a toda doença, infecção. Eu resisto a toda obra das trevas, dores, falta de dinheiro. Eu tiro agora todo o atrapalho financeiro e lanço no inferno, em nome de Jesus. Então, eu atrapalho esse espiritual, sexual, sentimental. Eu arranco agora. Eu tomo, eu arranco agora e lanço no inferno, em nome de Jesus. Eu destruo toda a infecção, dores, caroças. Eu retiro agora e lanço no inferno, em nome de Jesus. Eu declaro a cura do corpo, ossos, nervos, sangue, pele. Eu transfiro para este corpo a saúde divina. Nossos corpos são tocados, cada quark, cada célula, cada ato, com a saúde divina. Também a saúde emocional, espiritual. A saúde na alma, saúde na mente, saúde relacional, financeira, saúde sexual, saúde em todas as áreas. Haja saúde. Shalom. Eu transfiro agora o dom de adquirir riquezas. A sabedoria, dons, graças, unção, avivamento, salvação na família. Doze cestos cheios, em nome de Jesus. Neste momento profético, eu arrebento com o teu jugo, com o jugo que foi colocado, o jugo que estava sobre a sua vida. Eu arrebento com a unção de Deus agora, Pai. Esse jugo que estava prendendo essa pessoa. Na dívida, na doença, na depressão, no vício, no pecado, na tristeza. Com a tua unção, Pai, eu quebro este jugo. Todos os jugos. Arrebento agora. Paraliso toda obra das trevas e o deno que saia. Na mighty name of Jesus Christ, we prophesy, be healed. We declare and decree, be healed. We destroy every yoke, every pain, every chain, na mighty name of Jesus. Under the blood of Jesus Christ, we prophesy, be healed. We are sending anointing that breaks every yoke right now. We prophesy over your life, family, church, your financial area, every area of your life right now. Be touched by God's hand right now. We prophesy over India, over our brothers and sisters in India, our dear brother, pastor, Philip Des and his family. Be blessed right now. Be touched by the anointing of the Holy Spirit. We are sending greetings from Brazil and the anointing is flowing, touching lives, revival in India, and the mighty name of Jesus Christ. We prophesy revival. We prophesy harvest. Miracles, signs, wonders, and the mighty name of Jesus Christ. We prophesy financial blessings. We prophesy twelve baskets full. In the mighty name of Jesus Christ. We believe right now we agree. It's written in Matthew 18, 18, 19, if two of us agree. And something got to confirm with signs. And right now I agree with revival in India, life by grace church, and every member and brothers and sisters. Right now be touched by God's hand. We unify our faith right now. Put your hand on the screen right now. Receive from God. Put your hand on the screen. Receive healing power. Receive provision, vision, signs, wonders, and miracles. Put your hand on the screen. Say, I believe I receive. And the mighty name of Jesus Christ. Come out every darkness. And the mighty name of Jesus Christ. We destroy every yoke. Come out every hindrance of blessings. We prophesy anointing flowing. Healing powers flowing. The mighty name of Jesus Christ. Nós cremos, irmãos. Por isso oramos. Porque Deus tem nos ungido para quebrar cadeias. para profetizar vida. Eu arranquei toda a doença em nome de Jesus. Toda a dívida, todo o atrapalho. Eu quebrei todo o atrapalho. Junto com você, nós temos autoridade. Eu quebrei toda a infecção, vírus, bactérias e dores. Eu quebrei em nome de Jesus. Porque Ele disse, vai, cure os enfermos, liberte os cativos. Prega o Evangelho. Eu declaro vestes limpas, as redes transbordando. Eu declaro o milagre e chegando a sua casa, seu corpo, sua família. Eu declaro um tempo de milagres maior. Revelação mais profunda. Declaro uma noite de sono rejuvenescedora. Amanhã você acorda forte. Amém? Curado, saudável. Ossos e nervos de sangue. Força para perseverar, como disse o Elisandro. Força para perseverar enquanto o corpo vai ser restaurado. Em nome de Jesus, te agradeço, Pai, porque o Senhor está agindo. Te louvo, te bendigo e te exalto. We glorify your name, Jesus. We believe you heard our prayers. And you move through our prayers here and now. Miracles happen everywhere. And we glorify your name in the mighty name of Jesus. We say yes and amen. We say, I believe I receive right now in the mighty name of Jesus Christ. Queridos, eu senti uma unção muito forte quando orava aqui. Cadeias foram quebradas, grilhões, atrapalhos. Seja curado, seja abençoado, seja cheio do Espírito Santo, seja próspero para as boas obras. Receba a unção, receba um coração pronto para o avivamento e para o arrebatamento. Vestes brancas, azeite transbordando, família abençoada, empresa. Algo aconteceu. Passe essa live para alguém, porque essa unção produz, porque é no nome de Jesus, para a glória de Deus. Aonde essa live entrar, o corpo, sara, a alma, as finanças e a família, o ministério, todas as áreas tocadas por essa unção. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, amen, and amen. God bless you all. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito bom orarmos, né, queridos? Uma noite abençoada. Jesus te abraça, amanhã você acorda diferente. Seja curado com o abraço do Senhor. Amanhã vai ser diferente, né, Marcilene? Carla querida, Elisandro, Cristina, Deus abençoe a todos. Obrigado, viu, amados? Eu amo vocês. Vocês são bênçãos na minha vida, tá bom? Cátia, todos os irmãos aí na live, nosso irmão Roberto, lá em São Paulo, nosso irmão querido, Júlio Girls, todos vocês. Eu amo vocês, tá, amados? Eu amo vocês. Filipe Das, God bless you all in India. We love you all. We are sending greetings. We are praying for you all. You are our family in India. We are united in Christ Jesus. Be blessed, Filipe Das, and your family in India. Life by Grace Church. God bless you all.